Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doi. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu quero começar essa série nova graça para todos os dias. E eu quero começar dizendo para você aqui que a coisa mais importante num culto... Eu acho que tudo que acontece num culto é muito importante. Quando a gente se reúne aqui, tudo que acontece é muito importante. E a gente tem uma filosofia de trabalho aqui na igreja. O pessoal que está envolvido nos bastidores, tem um monte de coisa acontecendo aqui e agora que você não está vendo. Fora os anjos que estão trabalhando, que você não consegue ver, tem outros anjos de carne e osso que estão trabalhando para transmitir pela internet, que estão trabalhando nas câmeras. Aqui a gente tem três câmeras, bem. Lá dentro tem gente fazendo mesa de corte. Tem gente controlando o som, ali na mesa de som. Controlando a luz. E a gente procura conversar com todas essas pessoas. Quando eu tenho a oportunidade de me reunir com todos eles, eu sempre relembro a eles que a coisa mais importante no culto é que as pessoas, quando cheguem aqui, elas não venham simplesmente assistir uma pregação ou simplesmente cantar algumas músicas. Mas a gente quer proporcionar para quem chega aqui uma experiência. Não é uma questão de liturgia. A gente quer encadear todas as coisas para que você saia daqui podendo dizer, eu fui àquela igreja, eu fui à nova e eu saí de lá e eu tive uma experiência com Deus. Não é uma experiência simplesmente com a música, com o Bené, com a banda ou com o pastor. Não, a gente quer que você saia daqui desde o momento em que você entra, que tem uma música ambiente e depois entra a banda, depois vem alguém que faz os anúncios. A gente quer que tudo coopere para que você tenha uma experiência com Deus. E você tem, de repente, entre essas coisas que proporcionam uma experiência, você tem a comunhão com os irmãos. De repente você se desperta para fazer parte de um grupo de conexão. Isso é uma coisa muito legal. Estava conversando com o pastor Jorge Monteiro, que é o responsável pelos grupos de conexão. Ele estava me dizendo para a galera, eu estou com um problema do tamanho de um bonde. Eu disse que é, eu estou com uma fila de 200 grupos para começar. Gente, em tudo quanto é canto, para começar. A gente recebeu aí, a gente recebe e-mails e comunicação de gente de outros lugares, de outros estados, de outras cidades, pedindo para começar um grupo de conexão, que é a semente, às vezes, para uma nova igreja, para uma igreja que vai começar no futuro. Ele está com essa batata quente na mão para resolver, precisando de líderes, de hospedeiros. Você tem já 200 grupos, já encaminhados, orientados, de repente, em um grupo desse, ou fora do grupo mesmo, frequentando a igreja, você conhece alguém, faz um novo amigo, uma nova amiga, alguém que você vai ao shopping, vai comer uma pizza, vai ao cinema, isso tudo é muito bom, mas a coisa mais importante que acontece em um culto é a palavra. Isso é a coisa mais importante. Essa é a coisa mais importante, porque a palavra e Jesus são uma só entidade, uma só coisa. No princípio, era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Jesus e a palavra são a mesma coisa, a mesma entidade, a mesma pessoa. E quando você entra em contato com a palavra, você está entrando em contato com o próprio Senhor Jesus. Então, a coisa mais importante que acontece é a palavra. Se a gente tiver que fazer uma escolha, pastor, nós temos um culto hoje só de meia hora, a gente vai ter que limar uma porção de coisas. O que a gente lima? O que a gente tira fora? É música? É anúncio? É louvor? O que a gente tira? A gente pode tirar tudo menos a palavra. se não tiver tempo para anúncio, não faz anúncio. Se não tiver tempo para cantar, a gente não canta. Mas a gente foca na palavra. Porque a palavra, na verdade, a palavra, a palavra é o que produz a genuína fé. Quando você ouve a verdadeira palavra, a genuína palavra da fé e da graça, isso é o que produz fé no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e tornar a ouvir. Então, é a palavra que produz fé. A fé, o mundo pensa que tem fé. Mas o que eles têm, no máximo, é uma postura positiva diante de circunstâncias adversas. Não, eu tenho fé que vai dar certo. Mas essa fé é meramente tomara que dê certo. A nossa fé, a fé bíblica, é uma convicção de que tudo vai dar certo porque nós temos uma convicção de fatos que ainda não são vistos. Nós temos uma certeza de coisas que ainda são esperadas. Amém? A fé é o que... A palavra é o que liberta. O que genuinamente liberta uma pessoa é a palavra. Aliás, Jesus disse isso, né? O que liberta a palavra, a pessoa não é autoridade de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um diácono, não. O que liberta a pessoa é a palavra. Ainda que a pessoa venha para a igreja endemoniada até a raiz dos cabelos. O pastor manifestou do meu lado, pastor, eu vi, era uma legião. A Bíblia fala que Jesus teve diante dele um sujeito que manifestou, estava manifestado, sujeito furioso, que quebrava tudo e Jesus perguntou para ele, quem é que está aí? E ele respondeu, eu sou uma legião, quem está aqui dentro é uma legião. Para que você tenha uma ideia, legião era uma unidade militar do exército romano que era composta de seis mil homens. Seis mil homens compunham uma legião. Agora, você imagina, seis mil demônios dentro de um sujeito. Tudo exprimido lá dentro. Cada um casando mais mal que o outro. Você imagina, você é na sua casa, num grupo de conexão, você está reunido e de repente manifesta uma legião, quebra todos os mórbios da sua casa. Confusão também no monte. Mas aí você chega de autoridade, sai em nome de Jesus, sai no grito, sai no barro, sai. E a legião sai, dá trabalho, mas sai. Aquela pessoa está liberta? Não, não, ali foi, começou, porque se essa pessoa não for recheada da palavra, se ela não for instruída na palavra, o Senhor Jesus disse isso, que esse demônio sai e quando ele volta ele traz outros sete, piores do que ele. Então, são seis vezes sete. Seis mil vezes sete. Que voltam, porque ele não foi recheado. É por isso que você vê em igrejas que focam só em libertação, que a pessoa manifesta demônio toda semana. Há um ano e quando ela está manifestando ela cai, quando começa a cantar, o único, o demônio vai, ah, eu já sabia lá, eu já sabia que ia cair. Porque toda vez que toca essa música, o demônio manifesta. Por que ele manifesta? Porque aquela pessoa está sendo liberta no grito, mas ela não está sendo liberta pela palavra. O demônio na autoridade do nome de Jesus sai, sai, mas se a pessoa não for recheada da palavra, o demônio vai voltar. Não precisa manifestar não, o demônio pode estar quietinho. Não manifestou, assistiu o cu todinho quietinho. Só vendo? Não fez escândalo, não fez barulho, não fez nada, mas a pessoa está oprimida. Por quê? Porque ela não está sendo recheada da palavra. Por isso o foco na palavra que liberta. A palavra é o que alimenta, Jesus é o pão da vida. E a palavra é o que nos alimenta, que nos dá força para a gente seguir a vida, para enfrentar os sofrimentos, as lutas, as dificuldades. A gente enfrenta essas lutas e vence por quê? Porque a gente está alimentado. Por que a gente vence a carne? Como é que a gente vence a carne? Se o Espírito estiver alimentado e só tem um jeito do Espírito estar alimentado, é com a palavra. Na luta do Espírito contra a carne, quem vence é aquele que estiver mais bem preparado, mais bem alimentado. Não é uma resposta espiritual. Na luta contra o Espírito e a carne, quem é que vence? Oh, pastor, aleluia, é o Espírito. O Espírito é uma ova. O Espírito só vence essa luta se ele estiver fortalecido e alimentado pela palavra. Senão, a carne vence. Senão, a carne vai vencer. É a palavra que transforma. Quem transforma é a palavra. Não é a doutrina de um pastor. Não é um discipulado que um sujeito está lá como discipulador em cima para tentar ver se faz a pessoa mudar. O que muda o ser humano é a palavra. Não é tratamento psicológico. Não é psicologizar o Evangelho. O que transforma é a palavra. A palavra transforma. Genuinamente, de dentro para fora. Outras coisas discipulam, disciplinam e transformam de fora para dentro. Mas essa transformação tem prazo de validade. Porque o que está dentro acaba por se manifestar. Você pode domar um tigre, mas ele continua sendo um tigre. Você pode dizer para o tigre, tigre, pula dele para cá. O tigre pula, mas ele olha para você e fala assim, quem tomou batata, está assando. Não vira as costas para mim não, porque eu sou um tigre. Ah, tigre! Tá, com as costas na mão. Pula de novo para cá. O tigre pula, mas ele olha para você. Hum, estou só esperando. Você distraiu, o tigre vai lá e pum, na sua jugular. Por quê? Porque ele é um tigre, a natureza dele é aquele. Mas se ele for transformado de um tigre num gatinho, aí pronto, você pode fazer o que quiser, porque ele foi transformado. E o que transforma é a palavra. Lucas 6, 45, Jesus, eu puxei esse texto de Lucas, porque em Mateus diz a mesma coisa, mas só que de uma forma diferente. Aqui em Lucas, Jesus diz o seguinte, o homem bom do bom tesouro do coração. Tira coisas boas, tira o bem. O mal do mal tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio do coração. Você quer saber qual é o nível de fé de uma pessoa? É só você bater um papo com ela e prestar atenção no que ela fala. Dentro da igreja é mole. Aleluia! Uh, glória! Dentro da igreja é mole. Mas depois do culto lá fora, quando você começa a conversar, o que está cheio no coração vem através das palavras que a pessoa diz. E se o que estiver lotado lá dentro é amargura, ressentimento, ira, ódio, seja lá o diabo que for, vai sair. Vai acabar saindo. Então, a gente precisa, o que eu preciso acumular, que tesouro é esse que eu preciso acumular no coração é a palavra. É a palavra. Se eu estiver cheio, a palavra que vai sair da minha boca é a palavra. E a palavra transforma circunstâncias. A palavra transforma a vida. A palavra move montanhas. Amém, gente? João 1,17. Eu, na verdade, nessa série, eu vou, principalmente, talvez, nessas duas ou três. Pastor, quanto tempo vai durar essa série? Não sei. Pode ser até o final do ano. Não sei ainda. Mas, pelo menos, nas duas, três primeiras, você vai ouvir muita coisa que eu já estou cansado de falar aqui, você já está cansado de ouvir. Coisas básicas que você já conhece, já está, sabe, está cansado de saber. Pensei que era o Vicente, rapaz, meu neto. Parece. Deve ser da mesma idade ou está perto. Você vai ouvir muitas coisas semelhantes ao que eu já, aliás, coisas que eu já falei. Mas, por que isso? Porque você precisa, a gente só aprende, a gente só retém aquilo que a gente ouve várias vezes. Aquilo que você ouve uma vez só dificilmente fica retido. Quando você ouve uma, duas, três, quatro, cinco, vinte vezes, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar a ouvir, e ouvir de novo, e mais uma vez ouvir, para que você comece a entender os princípios da palavra. A lei foi dada por intermédio de Moisés, quando Deus deu a lei, foi de uma forma impessoal. A distância, eu posso dar a você uma mensagem à distância, por e-mail, por WhatsApp, sinal de fumaça. Eu estou lá do outro lado do planeta e eu mando para você uma mensagem. Mas, quando ele quis dar a verdade e a graça, a graça e a verdade, a verdade e a graça, vieram por meio de Jesus. Quando Deus teve que dar o seu melhor à graça, ele não enviou por um emissário, ele enviou a própria graça, Jesus em pessoa. Por isso, a gente quando olha para isso aqui, a gente começa a entender que a graça não é uma doutrina. A graça não é uma doutrina, a graça não é uma mensagem, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Jesus é a graça em pessoa. Ora, se o apóstolo João coloca, a graça e a verdade num só bloco, no português, o verbo está no plural, a graça e a verdade vieram, mas no original em grego está no singular, a graça e a verdade veio, porque João vê a graça e a verdade como um bloco único de uma só coisa. A graça é a verdade, a verdade está na graça. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele é a graça. A graça não é uma doutrina, não é uma mensagem, é uma pessoa, a graça é o próprio Senhor Jesus. Agora, vejam só o seguinte, Deus poderia ter nos perdoado de todos os pecados, poderia nos perdoar os pecados com base na sua misericórdia, mas ele já fazia isso no Antigo Testamento. Qual era a base que Deus usava para perdoar as pessoas no Antigo Testamento? A misericórdia dele. Mas isso ia nos colocar em uma posição de necessitarmos ser perdoados vez após vez a cada pecado cometido como acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas eram perdoadas a prazo. Elas pecavam hoje e ainda hoje ou no máximo amanhã elas iam ao tempo prestavam o sacrifício e o pecado era perdoado. E a pessoa ficava na expectativa daquilo que ia acontecer amanhã. em Cristo a situação é diferente. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. A postura o que o que as pessoas precisam entender é porque tem muita gente que ouve a gente dizer isso e fala ah, o pastor Fragari está pregando aí sobre essa questão de que nós fomos perdoados já de todos os pecados do futuro então está tudo resolvido então a gente pode meter o pé na jaca porque já está tudo resolvido mesmo. Mas a atitude que resolve a atitude que resolve é a atitude que a Bíblia chama de arrependimento no português e que no grego é metanoia que é mudança de mente. O que resolve o problema quando genuinamente como é que você genuinamente toma posse desse perdão que já foi concedido não é algo que você precisa ganhar de novo agora. Não há um perdão em suspensão e você está debaixo de condenação e se você pedir perdão você recebe. Não é isso o perdão já foi concedido mas quando é que genuinamente esse perdão se torna efetivo na sua vida é quando você reconhece que pecou não é quando você diz ah não tem problema Deus não liga eu também não ligo ninguém liga quer nem saber não não é quando eu reconheço quando eu olho e digo caramba eu reconheço que eu pisei na bola eu reconheço que eu falhei eu reconheço que eu pequei eu reconheço que eu pequei mas por um outro lado eu reconheço também que o preço já foi pago e eu posso andar longe da condenação que o diabo quer lançar sobre mim porque eu já fui perdoado isso aí pastor dá margem para a pessoa voltar a pecar pelo contrário isso é o que fortalece você para que você não volte a pecar é quando você para analisa e vê caramba realmente você sabe que a gente precisa aprender a chamar o pecado de pecado a gente tem essa coisa de tentar botar adorar a pílula e a gente chama de erro desvio sei lá de mais o que mas a gente precisa aprender a chamar o pecado de pecado agora a gente precisa dar o valor correto ao perdão que a gente recebeu e não ficar valorizando o pecado a gente precisa raciocinar como Deus raciocina meu foco não é o pecado eu estou sujeito a pecar porque eu sou de carne eu assustou mas eu agora fico satisfeito de que o meu perdão já foi garantido então eu posso pecar a vontade não eu sei que eu tenho perdão garantido mas eu sei também que Deus quer que eu seja transformado amém eu sei que ele quer que eu seja transformado Jesus ele veio ao mundo em carne tomou nosso lugar naquele juízo na cruz do calvário foi uma substituição que aconteceu então nós sabemos que nós somos perdoados não simplesmente pela misericórdia mas nós somos perdoados por um ato legal a morte de Jesus que produziu a justiça de Deus qual é o salário do pecado a morte alguém tinha que morrer porque Adão pecou e não morreu Deus quebrou o galho dele matando animais no lugar dele cobriu Adão com peles cobriu a Eva também despediu eles para fora do jardim mas aquele aquele juízo ficou em suspenso alguém tinha que morrer e pagar o preço por aquele pecado e essa semente do pecado foi passada de geração em geração ao ser humano mas Jesus quando ele vem em carne como homem ele não veio como um anjo porque ele não veio redimir Satanás e os demônios ele veio como homem para redimir o homem e ele veio em carne nós sabemos que somos perdoados hoje não simplesmente com base na misericórdia mas no ato legal a morte de Jesus que sofreu o juízo da cruz para conceder a nós a justiça de Deus foi uma substituição ele sofreu o juízo para que nós recebamos justiça então nós fomos justificados Jesus assumiu o nosso lugar recebeu a punição que seria para nós pagou o preço pelo nosso pecado o preço foi pago não pense que nós fomos perdoados gratuitamente o preço que foi pago foi muito alto mas foi pago por Jesus não é pago nem por mim nem por você essa frase ah eu estou pagando dos meus pecados está pagando por que que é porque Jesus já pagou por você você não tem que pagar de novo imagina que já foi paga você imagina uma pessoa que pagou a prestação de um automóvel durante dois anos vinte e quatro meses no final dos dois anos no vigésimo quinto mês ela volta na agência na boca do caixa vir pagar não mas o seu carro já está pago não mas eu quero continuar pagando eu tenho que pagar estou andando com o carro assim para baixo eu tenho que pagar não mas o carro já está pago mas eu quero pagar receba quero pagar vigésimo sexto mês ela volta lá para pagar de novo não tem que pagar mais nada o carro já está pago o preço já foi pago eu não tenho que pagar de novo ninguém faz essa lá noquice mas com relação aos pecados a gente tenta fazer tenta ah eu estou pagando os meus pecados você não está pagando coisa nenhuma ele assumiu o nosso lugar recebeu a punição que seria para nós pagou o preço do nosso pecado e nos deu o lugar dele nos deu o seu favor ele sofreu a punição para que você e eu sejamos abençoados amém ele morreu para que nós possamos viver amém gente ele clamou da cruz Deus meu Deus meu por que me abandonaste para que você e eu possamos clamar ah papai por que me amas tanto assim nós podemos clamar isso porque isso foi um ato legal segundo a Coríntios 5 21 diz o seguinte aquele que não conheceu o pecado Jesus ele Deus Pai o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus veja leia bem isso aqui ele aquele que não conheceu o pecado não é nem que não cometeu ele nem conheceu o pecado sentiu o cheiro do pecado Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus entenda o seguinte a salvação ela está disponível para todo mundo qualquer pessoa hoje no Brasil na África na Europa na Ásia em qualquer canto desse planeta pode ser salva porque a salvação está disponível para todos desde o mais vil pecador até a pessoa que não rouba não mata não faz nada contra ninguém a salvação está disponível para todos mas a salvação é algo individual a salvação não é algo hereditário a salvação não é algo que passa por osmose a salvação não é uma questão de frequentar a igreja A, B ou C a salvação é uma decisão pessoal é algo que é oferecido ao homem e você recebe se você quiser sabe as pessoas confundem a soberania de Deus e eu já vi gente fazendo certas críticas até mesmo por exemplo ao Bené ah não essa música do Bené vem e toma o teu lugar que história é essa não Jesus é rei ele pode sentar no trono na hora que ele quiser não é assim que a banda toca Jesus é rei é ele é soberano é o mundo está no controle dele está mas ele corrompe a vontade do homem não ele deu ao homem nível arbítrio e ele não corrompe isso se você quiser e aceitar ele entra se você não quiser ele fica do lado de fora e ele não desiste de você quando você coloca Jesus no centro da sua vida ele vem e se assenta nesse trono no centro da sua vida mas se você por um acaso resolver botar de novo o seu ego Jesus se levanta e fica esperando você dar de novo a ele o direito de se assentar no trono que é dele e Jesus não faz jamais isso é que eu acho interessante sobre ele é que você pode tirar Jesus do trono dele quantas vezes você quiser quantas vezes você oferecer a ele o espaço para ele voltar a se sentar naquele trono ele não se recusa ele senta ele não diz para você não, não, não pera você já fez isso sete vezes já deu sete vezes é o pecado perfeito agora não tem mais jeito quantas vezes você se arrepender mudar de mente mudar de opinião mudar uma guinada de 180 graus você dizer caramba Jesus eu reconheço que eu estou botando o meu ego no lugar que é teu eu estou botando o dinheiro no lugar que é teu eu estou botando as coisas materiais no lugar que é teu eu estou colocando isso ou aquilo no lugar que pertence a ti eu quero colocar você de volta Jesus não se faz de rogado ele volta e senta no mesmo lugar porque pertence a ele ele não desiste de você mas a salvação é algo individual ou seja ela só se torna efetiva para aquele que reconhece a sua necessidade crê e recebe pela fé aquele que reconhece a sua necessidade caramba eu sei que eu sou uma pessoa que não roubo no mato você entende que há pessoas que pensam assim não, eu não roubo no mato não faço nada de mal para ninguém então eu não preciso de igreja quem precisa de Jesus esse negócio é aquele camarada lá do presídio é aquele camarada que está lá no morro vendendo maconha na boca de fumo é o viciado é o ladrão é o bandido eu não eu sou um cidadão honesto e tal eu tenho uma vaga garantida no céu ela não entende que ela tem uma necessidade que extrapola os feitos dela você leu aquele versículo junto comigo? aquele que não tinha pecado algum que não conheceu o pecado Deus o fez pecado para que nós que conhecíamos o pecado que estávamos enfranhados no pecado fôssemos feitos agora justiça de Deus essa salvação ela é dada para mim e para você gratuitamente sem qualquer tipo de cobrança Deus não pede de você absolutamente nada para que você seja salvo não pede que você mude religião não pede que você mude nada nada que você abandone esse ou aquele pecado esse é um conceito às vezes difícil das pessoas entenderem ah peraí Jesus pastor quer dizer que Deus não pede que a gente mude para depois ser salvo não 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 a salvação não é mude e eu te salvarei isso é um conceito humano mude e Deus te salvará não você tem esse pecado aquele problema mude e aí Deus vai te alcançar não vá frequentando a igreja vá frequentando a igreja é isso frequente a igreja porque quem sabe numa hora dessas você de tanto ouvir a palavra afinal de contas água mole em pedra dura tu bate até que fura e sabe de repente você muda e aí então você é salvo o processo aos olhos de Deus não é esse o processo aos olhos de Deus é receba como um presente a minha salvação e eu te transformarei não por força não por violência mas pelo amor pela ação do Espírito Santo eu citei no primeiro culto não vou deixar de citar nesse aliás no primeiro eu abandonei aqui as transparências as transparências os slides eu ainda estou no tempo do reto projetor as transparências viajei no túnel do tempo agora eu quero que você entenda o seguinte eu citei um tipo de pecado no primeiro porque é justamente isso que está hoje em pauta é o que está na Berlinda em muitas igrejas inclusive na nossa imagine o seguinte sujeito frequenta a igreja vem à igreja e ele é um homossexual os pais os mais velhos por se basearem muitas vezes nos conceitos que aprenderam lá atrás na igreja batem de frente com os mais jovens que são influenciados não só por aquilo que eles ouvem na igreja mas também por aquilo que eles ouvem nas escolas nas universidades e aí fora de um modo geral e do lado de cá não, não, não pode do lado de cá não, não, não tem problema não, 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 não porque é pecado não, não o sujeito é homossexual mas ele vai para o céu assim mesmo peraí vamos colocar as coisas vamos tirar de cá vamos tirar de lá dos mais velhos dos mais jovens e vamos colocar agora a palavra nessa história ok? vamos entender definitivamente como é que isso funciona de acordo com a palavra primeira coisa a gente precisa chamar o pecado de pecado e não simplesmente de um errinho um errinho porque para Deus roubar um centavo ou um trilhão é exatamente a mesma coisa agora é óbvio que roubar um centavo tem um tipo de consequências roubar um trilhão tem outras como temos visto e ainda vem mais por aí é óbvio o pecado sempre tem consequências qualquer pecado é perdoado por Deus sim mas tem consequências esse é que é o grande problema do pecado para nós que estamos na nova aliança é que o pecado é perdoado mas o pecado tem consequências e se não houver da sua parte metanoia mudança de mente muito provavelmente você vai continuar colhendo os frutos dessa consequência sem que Deus entre no circuito para continuar fazendo a obra que ele começou quando ele te perdoou agora presta atenção numa coisa homossexualismo segundo a bíblia é pecado? é no antigo testamento o homossexualismo a bíblia diz que é abominação a Deus e que era um pecado passível de ser punido com morte por apedrejamento ok? o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 fala sobre a questão ele usa os mesmos termos ele fala sobre homens cometendo torpeza com homens mulheres com mulheres que mudaram a natureza das relações íntimas e se contaminaram na sua carne cometendo torpeza uns com os outros então no novo testamento homossexualismo continua sendo pecado? continua no antigo testamento era passivo de punição com morte por apedrejamento ok? era chamado de abominação passivo de morte por apedrejamento mas o adultério também Deus tratava do homossexualismo no antigo testamento no mesmo nível em que ele tratava do adultério ele também chama o adultério de abominação e de um pecado passivo de morte por apedrejamento não foi por outra razão que trouxeram aquela mulher flagrada em adultério para Jesus dizendo Jesus essa mulher foi flagrada em adultério a pergunta é onde é que estava o cara que estava adulterando com ela se não trouxeram a mulher cadê o cara? o cara ninguém trouxe trouxeram só a coitada da mulher ela foi passivo porque o homem também não diz o antigo testamento não diz a mulher flagrada em adultério não, não adulterou é homem é mulher é terceiro sexo é o que for é apedrejado não importa pegou em adultério já era o adultério é chamado no antigo testamento de abominação e é um pecado passível de morte por apedrejamento agora vamos viajar para o novo testamento uma mulher flagrada em adultério é trazida para Jesus Jesus essa mulher foi flagrada em adultério a palavra a lei de Moisés diz que ela deve ser morta por apedrejamento e você o que diz? vamos agora pegar essa mulher vamos mudar essa história vamos tirar essa mulher e vamos botar um homossexual Jesus esse homem foi flagrado em ato homossexual e a palavra de Moisés a lei de Moisés diz que ele deve ser apedrejado e você o que você diz? porque esses dois pecados o adultério e o homossexualismo no antigo testamento são colocados no mesmo nível no mesmo patamar então eu estou trazendo para você um pecado que é colocado no antigo testamento no mesmo patamar que o outro não estou colocando um outro que é considerado mais light ou mais grave estou colocando um que é colocado no mesmo patamar esse homem foi flagrado em relação homossexual a lei de Moisés diz que ele deve ser apedrejado e você o que diz? aí Jesus olha e diz aquele entre vocês que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra aí a Bíblia diz que desde os mais velhos até os mais novos começaram a soltar as pedras foram embora quando Jesus olha de novo ele pergunta onde estão os teus acusadores? ninguém te condenou aí o rapaz flagrado em homossexualismo responde ninguém senhor aí Jesus responde nem eu te condeno vá e não pegue mais Jesus não disse vá e deite o cabelo meu filho quantos de vocês aqui quantos de vocês aqui podem garantir a mim que aquela mulher que foi perdoada por Jesus nunca mais adulterou há alguém aqui que se atreva a garantir isso pra mim? eu também não posso garantir isso pra você o que eu posso garantir é se na semana seguinte esses mesmos caras voltassem com essa mesma mulher dizendo ela foi flagrada de novo em adultério Jesus ia dar a mesma resposta vá e não peques mais está perdoada porém vá e não peques mais você está entendendo que a Bíblia chama o homossexualismo de pecado mas ela não condena o homossexual e que é possível que alguém esteja na igreja frequentando a igreja mesmo há 5 10 15 20 anos e ainda continue nesse tipo de prática mas se ela tem que ser transformada quem vai transformar essa pessoa não é uma doutrina do pastor Fragale não é um ensino do pastor Bené é a palavra de Deus e você entende que se essa pessoa está num lugar onde a palavra que é ministrada é algo doutrinário do homem da denominação essa pessoa não vai sair nunca desse estágio porque a doutrina de homens não traz crescimento o que dá crescimento e amadurecimento é a palavra você está entendendo isso? então não adianta não chamar o pecado de qualquer outra coisa mas também a gente não pode condenar o pecador porque Jesus não condena amém? ele não vai mudar porque você botou o dedo na cara dele dizendo você tem que mudar quem precisa mudar sabe que tem que mudar não precisa ninguém dizer não precisa o pastor dizer você quer ver uma coisa? quem aqui tem consciência que precisa de mudança em certas áreas da sua vida aleluia tem uma meadura de três ou quatro mentirosas aí que continuaram o resto o resto todo mundo reconhece a gente precisa entender que salvação é um evento transformação é um processo você pode dizer isso? salvação é um evento transformação é um processo transformação é crescimento e você já viu a Bíblia compara o crescimento espiritual com o crescimento natural você sabe que tem criança que cresce mais rápido e outras que crescem mais devagar a criança que de repente dá uma esticada vira um varapau da noite para o dia e a outra que continuam pequenininhos quanto mais alimento da palavra alguém recebe mais rápido ela cresce mas quem dá o crescimento é Deus então eu preciso entender que salvação é um evento é algo que acontece pá na hora transformação é um processo que começa no dia que você aceita Jesus e só acaba no dia que você bate as botas nesse mundo e passa para o lado de lá ninguém pode dizer já estou na igreja há 20 anos já cresci o que tinha que crescer já amadureci agora eu só preciso é ministrar aos pobres e infelizes que frequentam a minha volta e que ainda continuam naníquos espirituais ninguém chegou lá todos nós estamos num processo de crescimento de transformação que a Bíblia chama de santificação todos nós estamos nesse processo tem ninguém fora disso todos nós estamos inseridos nisso Romanos 5,17 diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber Jesus Cristo a Bíblia está dizendo aqui então que você vai reinar por meio de Jesus as duas ferramentas que ele te dá para você reinar são número um abundância de graça número dois o dom da justiça quando eu começo a entender que essas duas ferramentas são o que eu mais preciso para reinar em vida eu preciso de entender o dom da justiça eu preciso entender essa abundância de graça dentro do melhor que eu puder com a minha mente limitada eu tenho a palavra então eu preciso de a palavra para conhecer o que é o dom da justiça o que é essa graça que eu recebi em abundância porque através dessas duas ferramentas eu vou reinar em vida através dessas duas ferramentas eu vou reinar em vida como é que você começa a reinar de que forma você começa a reinar quando é que você começa a reinar em vida pastor estou esperando por esse dia até hoje aleluia porque na maioria das igrejas as pessoas lêem isso aqui porque através de Jesus você vai reinar em vida você recebeu abundância de graça do nome da justiça e as pessoas pensam que isso está falando sobre o céu sobre o paraíso sobre a vida depois que a gente morrer para esse mundo e a pessoa fica Jesus pastor como eu aguardo esse dia nas mansões celestias aí eu vou reinar porque nesse mundo só dores sofrimento neste vale de lágrimas mas graças a Deus eu estou na fila do arrebatamento só esperando aleluia será que chegou a minha vez ainda não anda mais aí alguém na frente anda avança ô meu pai quando chegará o dia porque nesse mundo só pedrada paulada e bomba na cabeça e ela não entende que a Bíblia está dizendo ali que nós fomos chamados para reinar em vida em que vida nessa vida para reinar nessa vida não nas ruas de ouro do céu da nova Jerusalém aqui para você reinar em vida como é que você começa a reinar com a sua confissão de fé você começa a reinar quando você começa a botar em prática a sua confissão de fé por isso do bom tesouro o homem tira coisas boas porque a boca fala do que está cheio o coração então eu encho meu coração da palavra mas eu coloco na minha boca a palavra a confissão da palavra quando eu confesso a palavra quando eu declaro a palavra isso é o que traz para mim o início do meu reinado sobre circunstâncias sobre os demônios sobre os ataques diabólicos sobre o pecado eu reino eu começo a reinar com a minha confissão provérbios 18 21 diz assim a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto quem escreveu isso aqui ou é um sábio inspirado por Deus é um louco completo varrido eu acredito na primeira opção quem escreveu isso aqui escreveu inspirado pelo próprio Espírito de Deus é um alerta que Deus está dando para nós a morte e a vida estão no poder da língua Jesus matou uma árvore só na só na só na palavra ninguém nunca mais comerá fruto de ti falou para uma figueira figueira não secou na hora mas no dia seguinte a Bíblia diz que desde a raiz ela secou desde a raiz ela secou Romanos 5 17 então se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem os que recebem os que recebem já foi concedido o que eu preciso agora é receber os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo o que é o dom da justiça? o dom da justiça é um estado é um modo de ser é um presente que me transforma no meu espírito e que determina quem eu sou o dom da justiça não é aquilo que eu faço é aquilo que eu sou ok? e assim se alguém está em Cristo é uma nova criatura não será um dia uma nova criatura é uma nova criatura as coisas antigas já passaram ou seja o dom da justiça o termo de ser justiça de Deus justo agora é o que eu sou não é um título que eu tenho é aquilo que eu sou não é um crachá que Deus me dá justo mas por dentro eu continuo sendo a mesma coisa de sempre não, não não é um título que eu ganhei é uma condição do meu ser é o que eu sou em Cristo eu sou justo e se você crer nisso diga em alto e bom som em Cristo eu sou justo eu fui justificado 2 Coríntios 5,21 aquele que não conheceu o pecado estou voltando para ver porque a gente já viu mas que de repente diante dessas afirmações que estou fazendo ganham nova luz aquele que não conheceu o pecado ele, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus aí eu pergunto para você como é que Jesus se tornou pecado? ele cometeu algum pecado? aquele que não conheceu o pecado como é que ele se tornou pecado? é porque Deus o fez pecado sem que ele tivesse cometido um ato pecaminoso como é que você e eu nos tornamos justiça? é através de atos de justiça que a gente comete? não, é uma declaração é uma condição nova que Deus nos dá é uma condição que ele nos dá independente de obras independente de feitos não é realizando obras de justiça boas obras que nós nos tornamos justos eu preciso entender que as as obras as boas obras as obras da justiça são um fruto não são o que me conduzem para a justiça são o resultado de eu ter me tornado justo ok gente? as boas obras ao contrário as religiões pregam o seguinte faça boas obras religiões incluindo as evangélicas faça boas obras ajude os pobres faça o bem e você vai alcançar um tesouro no céu vai ser acrescentado mais uma pedrinha na sua coroa pastor mais uma pedrinha na sua coroa já me ajudou aleluia minha coroa não está faltando pedra preste atenção espiritualmente você não vai olhar para a minha coroa está cheio de buraco falta pedra aqui falta pedra a coroa do cara está toda cacarecada falta pedra pra caramba aí eu faço uma boa obra Deus vai lá e põe mais uma pedrinha vai colocar pedrinha uma ova a minha coroa já vem completa já vem completa é o x tudo já vem completa não vem faltando pedaço não vem faltando pedra porque as minhas boas obras elas são o fruto não são como a religiosidade prega faça boas obras e Deus vai acrescentando uma pedrinha na sua coroa até a coroa ficar toda completa e você então ganhar a coroa da justiça não, não, não eu quando fui declarado justo eu já ganhei a coroa da justiça as minhas boas obras agora são consequência daquilo que eu sou eu não consigo evitar fazer o bem porque é isso que eu sou é uma questão de natureza é a nova natureza que há em mim se você lê por favor chegue em casa e leia Efésios capítulo 2 se você não tem esse hábito que é um hábito assim é um hábito não sei o que alguns crentes têm de ler a Bíblia então dá uma chegada em casa hoje abre a sua abrilha Efésios capítulo 2 e você vai ler o capítulo 2 você vai ver que o apóstolo Paulo diz pra nós logo no início do capítulo 2 que nós éramos pecadores por natureza é a natureza que havia em nós você foi salvo pela graça você está entendendo isso que você foi salvo não porque você fez ou deixou de fazer mas pela graça quem é que é salvo? se você foi salvo você foi justificado quem é justo? se você é justo é porque você foi separado das trevas pra luz você era uma coisa daqui você foi transportado das trevas pra luz e agora você foi separado a palavra separado significa santo se você agora é justo você foi separado você é santo quem é santo aqui diga amém amém peraí só os santos levanta a mão porque ainda havia alguém que ficou com a mão meio travada lá mas você reconhece que a sua carne ainda te dá umas inclinações uns impulsos meio esquisitos de vez em quando você pisa na bola peca e tal e você reconhece que ainda existe essa coisa da pecaminosidade e você se reconhece como um pecador quem aqui é um pecador levanta a mão baixa a mão quem é santo levanta a mão baixa a mão pecadores por favor levantem a mão mas diminuiu quem é santo levanta a mão baixa a mão quem reconhece que é santo mas também é pecador levanta a mão já aumentou de novo gente você sabe há quantos anos eu faço essa pergunta nas igrejas sabe há quantos anos eu faço essa pergunta repetidamente nas igrejas nas que eu já preguei em todas as igrejas que eu já preguei na minha vida eu já fiz essa pergunta e as respostas são sempre é incrível 30 anos é porque não tem mais gente ensinando isso se tivesse era diferente porque quando você levanta a mão para dizer que é santo e também levanta para dizer que é um pecador isso é a mais profunda esquizofrenia espiritual você está esquizofrênico espiritualmente o que é o esquizofrênico? o esquizofrênico é aquela pessoa que ela tem dupla personalidade uma hora ela é uma coisa outra hora ela é outra ela é de vez em quando Dr. Jekyll de vez em quando Mr. Hyde o que é o romance Dr. O Médico e o Monstro? um médico Dr. Jekyll que ele tenta formular uma poção que tomando essa poção ele consiga matar aquela natureza ruim odiosa que existe dentro do ser humano só que o tiro sai pela culatra e a poção faz com que ele manifeste de forma física aquela natureza ruim odiosa que é o Mr. Hyde então de vez em quando ele é o Dr. Jekyll aquela pessoa doce educada mansa tranquila que faz o bem mas de vez em quando ele se transforma Mr. Hyde que é um assassino cruel a pessoa entenda isso no mundo espiritual ou você é uma coisa ou você é outra ou você é santo ou você é pecador e assim se alguém está em Cristo é uma nova criatura você não era pecador por aquilo que você fazia mas pela natureza que havia em você que era a natureza pecaminosa quando você recebeu a Jesus o Espírito Santo veio removeu de você a velha natureza e colocou agora a natureza do próprio Deus por isso hoje você é templo é casa do Espírito Santo porque o Espírito Santo não moraria de vizinho porta com porta dividindo puxadinho com a natureza pecaminosa impossível seria impossível você é hoje em Cristo você era um pobre miserável pecador leia Efésios 2 e você vai ver nós éramos pecadores o apóstolo Paulo diz não pelos atos não pelas obras mas por natureza éramos filhos da ira que é um modo educado dizer que nós éramos filhos do capeta mas Cristo pelo seu amor com o amor grande que ele nos amou ele veio pagou o preço e nos transformou ele nos substituiu na cruz e nos deu a natureza dele por isso Jesus diz eu vim para que vocês tenham vida e essa palavra vida no grego é zoe a natureza do próprio Deus eu vim para que vocês tenham zoe e tenham zoe a natureza do próprio Deus em abundância não mais a natureza pecaminosa então você agora foi transformado num santo mas você está num processo de santificação que é um processo de crescimento e de transformação salvação é um evento mas transformação é um processo isso se chama graça Deus te salva e te declara justo ainda tendo você uma série de defeitos ainda tendo você práticas abomináveis mas você recebeu a Jesus então agora você é santo embora seja um santo que esteja cometendo uma mutueira de besteira uma mutueira de asneira ainda esteja envolvido no pecado mas que se permanecer ouvindo a palavra recebendo a genuína palavra da graça a palavra da fé você vai ser transformado de glória em glória até o dia em que você vai olhar e vai dizer não, isso aqui já não é mais a minha praia isso aqui já não me satisfaz isso aqui já não traz pra mim nenhum tipo de prazer ou de alegria deixei fui e você é algo que acontece quase que naturalmente quando você ouve a palavra quando você só ouve doutrinas de homens ao contrário o pecado que tenazmente te assedia ele continua ganhando ainda mais força porque o apóstolo Paulo diz pra nós que o que faz o pecado ser exaltado é a lei mas o veneno que provoca a morte do pecado é exatamente peraí o que provoca a morte é o pecado mas que o que dá o veneno ao pecado é a lei quanto mais eu foco na lei mais e mais eu vou pecar mas quando eu tiro os olhos das doutrinas e coloco em Jesus e eu ouço a palavra genuína descontaminada então a coisa começa a fluir de uma maneira diferente na minha vida quer dizer entender que eu fui salvo pela graça isso me dá licenciosidade pra pecar não se você crer de maneira correta você vai ser dirigido pelo espírito pra fazer as coisas corretas é um processo de crescimento e de amadurecimento as suas obras são resultado de quem você é entenda isso as suas obras são resultado de quem você é por isso pra Deus é necessário que primeiro você seja e depois e somente depois então você faça primeiro eu preciso ser pra depois fazer a religiosidade diz primeiro você faz pra depois ser o processo divino é primeiro você é você é transformado de uma velha criatura numa nova criatura agora você tá num processo de santificação em que você vai aprender como anda como fala como pensa como age um santo é um processo Romanos 4,3 diz lá pois que diz a escritura Abraão creu em Deus isso lhe foi imputado para a justiça é exatamente a mesma coisa que diz em Galatas 3,6 e Tiago 2,23 que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça isso lhe foi atribuído pra declarar Abraão um justo em outras só trocando agora por uma maneira talvez mais coloquial de dizer Abraão creu em Deus e isso é o que atribuiu a Abraão a justiça a justificação você está entendendo que o próprio apóstolo Tiago está dizendo que Abraão foi justificado pela sua fé porque tem gente que diz assim não, mas o Tiago ele fala que Abraão foi justificado pelas obras Abraão não foi justificado por obras Abraão foi justificado pela fé e o próprio Tiago diz isso em Tiago 2,23 ele diz a mesma coisa que Paulo diz em Romanos o que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça Tiago 2,14 depois 17 depois de 21,23 diz assim vou ler para você meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo? isso aqui tem lógica eu digo que tenho fé mas as minhas obras as minhas ações não correspondem a essa fé que valor tem essa fé nenhum nenhum assim também a fé se não tiver obras por si só está morta não foi por obras que Abraão o nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac vês como a fé operava juntamente com as suas obras com efeito pelas obras que foi pelas obras que a fé se consumou presta atenção no que Tiago diz foi pelas obras que a fé se consumou ou seja o que que veio primeiro a fé ou as obras a fé e pelas obras a fé se confirmou aí no versículo 23 ele diz e aí se cumpriu a escritura o qual diz ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi então chamado de amigo de Deus ou seja qual é a conclusão que eu chego Abraão foi justificado pela sua fé em Deus as suas ações as suas obras apenas justificaram confirmaram a sua fé você é salvo pela fé e as suas obras confirmam a sua fé obra nenhuma salva ninguém ninguém é salvo por obras mas as obras confirmam a fé é preciso que eu entenda que o pecador não é pecador porque peca mas por causa da natureza espiritual não recriado em Cristo que existe nele é isso que faz dele um pecador não qualquer outra coisa não são as obras não são os pecados que ele comete e o justo não é justificado pelas suas obras ele é justificado pela nova natureza que nele passa a existir você é justo pela natureza que hoje existe em você não pelas obras que você faz as suas obras apenas justificam confirmam corroboram a sua fé o que Tiago não está divulgando em momento algum salvação por obras Abraão foi salvo por obras não, não, não ele está mostrando aqui que as obras as ações de Abraão elas confirmaram a fé em Deus tem pessoas que leem e não sabem interpretar a Bíblia aí o que eu posso fazer tenho que explicar para você porque você vem e ouve o pastor Fragalino no domingo no sábado você liga a televisão e ouve o pastor A, B, C, D faz uma confusão na salada e você seu santo seu pecadão seu santo seu pecadão você está permitindo a sua cabeça ser fonte ser uma esponja de confusão então eu preciso esclarecer para você que o justo não é justificado pelas suas obras mas pela nova natureza que nele passa a existir entenda isso obra humana alguma pode justificar alguém diante de Deus nós somos justos porque nós fomos redimidos em Cristo e as nossas obras confirmam a nossa fé o antigo testamento gente mostra para nós de uma forma muito clara e simbólica a redenção deixa eu citar isso aqui para você para a gente encerrar o livro de Levítico logo nos primeiros cinco nos primeiros seis capítulos de Levítico fala sobre as cinco ofertas que o israelita podia oferecer no tabernáculo depois mais tarde no templo eram cinco ofertas que Deus discrimina no livro de Levítico ele instrui a Moisés Moisés escreve detalhando como eram as ofertas são a oferta queimada que também é chamada de holocausto é uma oferta totalmente queimada a oferta de manjares que era uma oferta de alimentos a oferta pacífica que era um sacrifício de um animal para ter paz com Deus a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa as três primeiras eram voluntárias você oferecia se quisesse as duas últimas eram compulsórias eram obrigatórias então as três primeiras oferta queimada oferta de manjares oferta pacífica eram voluntárias eu oferecia se eu quisesse as duas últimas oferta pelo pecado e oferta pela culpa essas eram obrigatórias essas eram ofertas compulsórias eu não vou falar das cinco mas eu quero comparar essas duas oferta queimada e oferta pelo pecado como é que funcionava cada uma delas presta sua atenção a oferta queimada era uma oferta voluntária que era em gratidão por uma bênção recebida tive uma colheita boa casei a minha mulher uma bênção meu filho nasceu estou grato a Deus ganhei um camelo novo estou grato a Deus um camelo da Toyota novo 2.0 sou grato a Deus então eu vou ao templo oferecer um holocausto em gratidão a Deus vou oferecer um holocausto vou oferecer uma oferta queimada eu pegava um cordeiro levava ao sacerdote o sacerdote examinava para ver se o cordeiro era sem defeito deixa eu exemplificar bem isso aqui Bené vem cá Jorge vem cá desculpa já tu está fotografando tudo no próximo culto tu continua fotografando agora vamos trabalhar Bené vai ser o ofertante o Jorge vai ser o cordeiro quer trocar? quer ser o ofertante o cordeiro? então o Bené foi abençoado com uma colheita abundante um filho novo que nasceu alguma coisa nova o camelo 2.0 que ele ganhou e ele resolveu agradecer a Deus então ele trouxe um cordeiro eu sacerdote eu sacerdote eu sacerdote eu sacerdote eu como sacerdote tinha a primeira providência que eu tomava inspecionar o cordeiro eu não vou inspecionar o ofertante o ofertante pode ter defeito ser feio ter um pecado que for eu não estou mas peraí você está qualificado para trazer esse cordeiro aqui você tem certeza você está preparado você jejuou para trazer esse cordeiro você está jejuado você está enjoado não tem defeito tem um defeito aqui na camisa volta leva o cordeiro embora não, não, não o ofertante ele trazia o cordeiro e eu como sacerdote eu inspecionava o cordeiro o cordeiro é perfeito vamos dizer que sim e para nosso exemplo aqui na nossa tese esse cordeiro está perfeito está aceito o sacrifício pode pegar o facão e matar o cordeiro o ofertante vinha passava o facão na jugular do cordeiro eu recolho o sangue ótimo cordeiro pode cair morto aí não, não, fica aí morreu só que faltou uma coisa ressuscita cordeiro faltou uma coisa antes desse ofertante matar esse cordeiro tinha uma providência fundamental um ato fundamental esse ofertante ele impunha as mãos sobre o cordeiro na cabeça do cordeiro e no momento em que ele impunha as mãos sobre o cordeiro a pureza do cordeiro era transmitida para ele o ofertante ele recebia é exatamente ele recebia a pureza agora ele matava o cordeiro e o sacrifício e o sacrifício era aceito isso era a oferta de gratidão a pureza do cordeiro passava para o ofertante o ofertante ia embora e o cordeiro era sacrificado a oferta a oferta pelo pecado era diferente a oferta pelo pecado era uma oferta compulsória mas é incrível que todo o ritual da oferta pelo pecado é exatamente o mesmo da oferta queimada o ofertante traz um cordeiro o sacerdote examina o cordeiro a oferta é pelo pecado o sacerdote não examinava o ofertante ele continuava examinando o cordeiro Jesus é o cordeiro ele foi examinado e Pilatos disse eu não vejo pecado algum o próprio Judas que traiu Jesus eu traí sangue inocente não há culpa alguma todos aqueles que testaram Jesus os fariseus os sacerdotes eles sempre voltavam frustrados caramba esse camarada não erra não é possível a gente tenta pegar o cara e ele não cai ninguém encontrou defeito algum ele foi examinado pelo sumo sacerdote ele foi examinado pelo sacerdote pelas autoridades ninguém encontrou defeito o sacerdote examinava o cordeiro não tem defeito então esse sacrifício pelo pecado eu não precisava examinar o ofertante por quê? porque ele trouxe uma oferta pelo então eu já estou sabendo que ele pisou na bola eu não preciso perguntar para ele mas foi o quê? você roubou você matou você mentiu você fez o quê? conta aí confessa o seu pecado não, não, não agora o ato fundamental o ofertante vai impor as mãos sobre o cordeiro quando ele impõe as mãos sobre o cordeiro na oferta queimada a pureza do cordeiro passava para o ofertante mas na oferta pelo pecado agora o pecado do ofertante passava para o cordeiro agora o pecado do ofertante passa para o cordeiro e agora esse cordeiro de um ano de idade que não teve oportunidade de cometer nenhum pecado ele é morto pelo ofertante quem matou Jesus foram os romanos foram os gregos foram os judeus quem matou Jesus fomos nós com os nossos pecados o ofertante mata esse cordeiro e quando o ofertante vai embora esse cordeiro ele agora ele é lançado dentro do altar do sacrifício o altar de bronze aonde ele é queimado até virar cinzas Jesus na cruz do calvário o fogo da ira do juízo de Deus veio sobre Jesus e ele foi consumido pelo fogo da ira de Deus no nosso lugar e quando esse ofertante agora vai embora enquanto ele está indo embora ele olha para trás e o que ele vê é a fumaça desse cordeiro que está sendo consumido no fogo do juízo sabe o que é interessante não presta atenção aqui deixa o apertante sabe o que é interessante aqui é que a bíblia diz que a fumaça da oferta do holocausto da oferta queimada ela subia como um aroma agradável a Deus mas a fumaça pelo pecado ela não provocava nenhum aroma agradável a Deus porque era uma fumaça que vinha impregnada pelo pecado pelo contrário a bíblia diz que quando Jesus estava impregnado pelo nosso pecado na cruz Deus se virou as costas e ele declamou Deus meu Deus meu por que me abandonaste porque aquele não era um aroma agradável mas quando você agora depositou pela imposição de mãos o pecado sobre o cordeiro quando você anda por aí o que Deus sente em você é a fragrância de Cristo e o diabo foge desse cheiro porque agora você foi inocentado todo o pecado passou do ofertante para o cordeiro que foi consumido no fogo do juízo daquele altar de sacrifício qual é isso tudo aponta para Jesus você está entendendo por que nós não somos hoje mais pecadores porque na verdade o pecado que era nosso foi transferido integralmente para Jesus e na cruz ele fez muito mais do que simplesmente perdoar os nossos pecados ele aniquilou a nossa natureza pecaminosa fazendo de nós agora uma nova criatura o que é que eu preciso eu preciso apreciar valorizar glorificar Jesus pela obra que ele fez e é isso o que provoca a transformação é isso que faz com que o homossexual vá aos poucos reconhecendo que aquela prática é pecaminosa e ele vá sendo transformado não por força porque pela própria força ele diz eu não consigo abandonar essa prática eu não consigo abandonar o homossexual eu não consigo abandonar o roubo eu não consigo abandonar a mentira eu não consigo abandonar a traição o adultério pela minha força eu não consigo mas se Deus for me transformando de glória em glória na própria imagem de Jesus vai chegar um dia em que eu vou poder olhar para aquela prática e dizer isso aí já não é mais a minha praia isso já não me traz nenhum tipo de satisfação porque agora eu estou entendendo a minha comunhão com Deus ela me libertou a palavra me libertou porque agora eu estou entendendo o sacrifício do cordeiro por mim agora eu estou entendendo que tudo foi transferido para ele ele recebeu toda essa carga pecaminosa e não só os pecados ele recebeu a natureza pecaminosa ele aniquilou essa natureza para que você e eu agora sejamos justiça de Deus amém